Oi gente, está começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vim... Gente, ó, eu esqueci, mas não tem muito o que mostrar não. Eu esqueci de gravar no mercado pra vocês, já tô em casa, as compras estão aqui ó, na mesa. Eu ia gravar lá, mas também eu vou gravar aqui mostrando o que eu comprei e tal. E eu tava com um pouquinho de dor de cabeça, fez compras, mas teve muita coisa que não durou. Os três meses, não é três, totalmente três meses, é dois a três meses. Tem coisa que dura até três, só que dessa vez, gente, não durou muita coisa não. Aí a gente comprou o que tava faltando, tá? Faltando arroz, feijão ainda tem, macarrão ainda tem. Então assim, eu vou mostrar aqui a vocês o que tá faltando. Se caso vocês verem que não tem isso, não tem aquilo, é porque aqui em casa já tem, tá? E aí, gente, tô com tanta preguiça, confesso que eu tô com preguiça de guardar essas coisas. Mas bora lá, né? E aí, gente, tô com tanta preguiça, confesso que eu tô comenta. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. A dela acabou ontem. E aí eu comprei esse pacote aqui. Aí aqui, gente, é do vaso. Sim, deixa eu tirar. Pronto, foi esse aqui. Deixa eu colocar aqui pra não ter que colocar em cima da comida aqui. Isso aqui, gente, é a descarga, né? Caixa de descarga. A da gente quebrou, né? Tava um tempo. E toda vez a gente esquecia, gente. Ela é assim, ó. Toda vez a gente esquecia, gente. Comprou a nova. Aí dessa vez a gente comprou. Foi R$30,00 essa caixa de descarga. Aí, vindo aqui, dois sabões desse aqui. Esse ala aqui. É... Quatro lavanda. Que é... Como é o nome disso aqui? Pastilha de vaso, né? Uma pasta. Ainda tem um aqui em casa. Só que, né? Já tá perto de acabar. Então, eu já comprei logo, já. Dois detergentes. Dois detergentes. Um IP desse aqui eu nunca usei. Eu tô começando... Eu comprei hoje. Vou usar. Eu vi uma blogueira que postou e disse que é muito bom, gente. E ele fala aqui que dura até 30 horas, né? Que eu sei que isso é mentira, mas... Vamos ver se dura pelo menos aí umas 5 horas no banheiro. Comprei esse pra testar. Por isso que eu trouxe só um. Quatro águas sanitárias. Que é a água sanitária que em casa vai igual água. Esse sabão aqui que é 2kg. Esse sabão em pó. E esse amaciante. Ainda tem um amaciante. Vá, pega. Vou filmar aí. Aí, esse amaciante aqui em casa deve ter um desse. Mas eu já trouxe pra prevenir. Então, o que tava faltando aqui. Sabonete. Outras coisas que não tiver aqui. Porque já tem. Esse aqui é só o que tava faltando mesmo. Aqui, três tortinhas dessa. Esse salgadinho sortudos aqui. Eu comprei de outro jeito. O Basti gosta muito. Eu nunca tinha testado desse aqui. Eu trouxe só um pra testar. Um café. Em casa ainda tem um café. Mas a gente tá tomando muito café. Duas bolachas dessa não pegada. Meu marido pegou um agora. Mais duas dessa aqui. Esse leite em pó. Ninho. Pata M. Eu esqueci de leite líquido. Lembrei agora. Seis pós-pós. Três, quatro, cinco, seis, um, dois, três. Cinco pós-pós. Flocão. Essa pimenta aqui. Aí, um sazon. Ainda tem sazon aqui. Mas só tem... Mas só tem de laranja. Eu peguei de carne. Calde de quinoa. Três cremes de leite. Um leite condensado. Só peguei um, gente. Porque eu tenho que parar de... Tá comendo muito chocolate. Se eu trazer mais, eu quero tá fazendo direto, sabe? Então, eu só trouxe um pra mim não ter risco de tá fazendo direto. Dois chaminhos pros meninos. Acho que eu tenho um vídeo explicando que eles não tão tomando muito isso aqui. Dois da Noni. Um pra Vambaste. E um pra... Um pra Taem. Esse aqui, ó. Aí, aqui, três molho. Três molho. Três negocinho de mortandela. Aqui, eu amo essa mortandela, gente. Amo. E eu pego da pequenininha. Porque se eu pegar da grande, já abre e tal. E aí, estrói. Então, a pequenininha a gente pega. E só vai vencer... Deixa eu ver. Eu vi lá a data de validade. Só vai vencer no mês 11 ainda. Tem dois meses aí pela frente. Então, é... Enquanto não abrir ela, você pode... Porque depois que abre, a gente tem que consumir logo, né? Então, por isso que eu não pego a da grande. Arroz, eu peguei três. Feijão ainda tem? Macarrão, essas outras coisas. Peito de frango. Eu peguei dois peitos de frango. Dois quilos de salsicha. Carne ainda tem também. Aqui, massa de bolo. Só uma de limão, que é pra fazer... Recheado, né? Porque, como eu falei pra vocês, se eu trazer mais, eu faço muito. E essa aqui é pra fazer sem ser recheada. Esse de chocolate aqui, que tem uma cara de ser gostoso. Aí, foi isso, gente. Então, sim. Eu esqueci das frutas. Foi essas aqui, né? E aqui, fruta e verdura. Aqui é melancia, banana, verde, mais madura. Inclusive, na hora de colocar na sacola, ficou assim. Aqui, xerico, tomate, maçã e uva. Uva que eu já abri. Léo, meu irmão. Eu já abri, já lavei, tá, gente? Tá lavada. Inclusive, tá com água. Lavei bem lavada. E deixei aqui pra mostrar pra vocês. Mas eu vou lavar tudo, limpar tudo, gente. Ô, meu Deus. E essa banana, tira logo daqui. Senão, as moscas vêm aqui e é uva. E é isso, gente. Agora, limpar tudo e guardar, meu Deus do céu. É uva, viu? Mas é isso, ó. Vou mostrar aqui pra vocês como é que eu vou organizar aqui no armário. Porque está uma bagunça, gente. Olha esse meu armário. A bagunça que está aí. Misericórdia. Ali porque derramou farinha de triga. Eu tirei e ficou só os feijão ali. E isso aqui, gente, adivinha quem é que faz essa bagunça, né? Eu não. Isso é dona? Quem faz essa bagunça? Tá em? Sim, tá em, gente. Ela abre aqui. Ela faz uma bagunça que só vem pegar biscoito e tudo. Aí, isso é ela que bagunçou. Eu vou organizar tudo aqui pra mim poder guardar as coisas. E aí, gente, adivinha quem é que faz essa bagunça. Já limpei, tirei tudo. Só coloquei ali o feijão, o açúcar. Tudo vazio, ó. Esse aqui ainda vou lavar. Aí, tá tudo aqui, ó. Eu que lute. Meu irmão já foi ali comprar pão. Vou guardar aqui. Gente, eu não vou mostrar pra vocês porque eu vou guardar aqui rapidinho. Aí eu mostro como foi que ficou. Já organizei aqui, ó. Tá aqui os biscoitos. Aqui o quissu que tinha ainda. Miojo, café. Eu organizei tudo lá embaixo também, ó. Aqui a batata palha. Aqui a macarrão que tá aberta. Arroz. Tá tudo ali organizado. Aí, gente, ó. Da farinha de trigo. A farinha de trigo até venceu, gente. Joguei fora. Ainda bem que eu olhei a validade dela. E, gente, deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. Olha o estado dessa máquina sem capa. Olha isso aqui, gente. Deixa eu tirar o flash, peraí. Olha, eu tirei o flash pra vocês verem melhor. Olha isso, gente. Gente, eu limpei ela ontem, ontem. Olha isso. O tanto de poeira que foi aqui, né? Chega que tá me dando agonia. Eu vou comprar essa capa urgente. É de vocês também, assim. Nossa, muita, muita poeira. Aí eu vou limpar tudo. E vou começar a botar um lençol até eu comprar. Pronto, gente. Olha a diferença. O bichinho. Tava sujinho o bichinho. Vou ter que botar um pano, gente. Porque senão amanhã já vai estar cheio de poeira de novo. Tem que ir também, ó. Já limpei aqui o bichinho também. Tava podre, viu? Agora esse aqui faz tempo que eu não limpava. Tá bem sujinho. E aqui, gente, não sai não, ó. Limpei aqui do lado. Não sai não. É dele mesmo, né? Só sujinha. Isso aqui, talvez... Essa escova. Não sei o que tá fazendo aí. Mas eu vi ela, eu lembrei de esfregar com ela. Talvez, eu acho que esfregando isso saia. Porque isso aqui eu acho que é lodo. De tanto ficar com água, né? Não sei como esse tanque não percou, gente. Aí, mas isso aqui não sai. Mas isso aqui eu acho que sai. Eu não limpei aqui. Eu só limpei por aqui. E aqui, ó, o bichinho. Bichinho, bichinho, bichinho. Mas aí, gente. Já vou colocar aqui roupa lá. E bora lá. Gente, eu vou dar continuidade nesse vídeo aqui. Se ainda faltar as frutas. Eu pensei que tinha acabado. Eu botei pra cá porque não cabia na mesa. Vou dar continuidade no vídeo. Vou botar roupa lavar. Já coloquei, gente, roupa na máquina. Eu tô colocando assim agora. Vocês me deram o dito de colocar assim. Porque é aqui que fala, né? Aqui eu já coloquei a maciante. Eu derramei. Eu sendo desastrada, né? E aqui era o sabão em pó. Só que falaram que não é bom. Que depois a máquina pode... O sabão ficar dentro. Enfim, aí eu tô colocando assim agora. Aqui dos meninos. Eu vou ligar aqui agora. Só mais tarde agora. Isso é vida, gente. Máquina é vida. Vou deixar aqui do dia a dia. Que é dos meninos, dia a dia. Eu limpei aqui com a minha cara. Mas tudo bem. E vou... Vou deixar no alto. Porque eu botei muita roupa. É, eu vou deixar no alto. Vou deixar no alto. Porque eu botei muita roupa. Coloquei os dois juntos. Eu nunca... Eu sempre coloco de Van Basten ou de Taeme. Mas a de Taeme eu lavei recente. E aí tem bem pouquinho, gente, dela. Só tem um pouquinho em cima. Tem mais de Van Basten. Ó, e enche aqui e enche lá embaixo. Não dá pra ver, não. Dá pra ver, não. Mas enche ali também. Ai, agora é só esperar terminar. Gente, sentei aqui rapidinho pra falar com vocês. Uma coisa bem rápida. Quem lembra aí no último vídeo que eu falei da minha amiga Jéssica, né? Que ela liberou 300 vagas. Na última vez que eu falei com vocês. A Jéssica é especialista em vendas online. E dessa vez ela vai abrir mais vagas, gente, pros meus inscritos. Pra você que quer ter uma renda extra. Trabalhar em casa, no conforto da sua casa. Somente com o celular. Olha que ótimo, gente. Agora ela tá liberando mais 300 vagas só para os meus inscritos. Ela vai te mostrar passo a passo uma consultoria grátis lá no WhatsApp pra te explicar como funciona esse mercado. Pra você ganhar aí de 500 a mil reais por mês. Mas será somente os 300 primeiros inscritos que chamarem ela no link que vai estar aqui na descrição do vídeo. E no comentário fixado, tá bom? Vai estar aqui nos comentários ou no link da descrição o WhatsApp dela pra vocês irem lá chamar ela. Lembrando que são só os primeiros 300 inscritos. Então corra, vão lá. Ela vai dar todo o suporte de conversar com vocês. E é isso. Agora eu vou lavar essa louça do almoço, guardar essa louça e ainda lavar as frutas, gente. Que eu ainda não lavei porque eu tenho que... Eu gosto de lavar na pia, colocar tudo aí com essa louça não dá. Aí eu vou guardar aqui, lavar essa louça e lavar as frutas. Ah, gente. Nem mostrei a geladeira. Ovo já tinha, ó. Por isso que eu não comprei. Já organizei aqui. Isso aqui eu deixei logo na frente. Eu ia colocar na vasilinha, mas já tá cheio. A salsicha porque eu vou fazer agora de noite. Mas eu vou colocar no congelador e vou separar, né? Aqui tem os negócios. Aqui é o fruto. Já tá tudo lavadinho, ok? E é isso, gente. Bora, bro. Sim, isso aqui eu vou deixar voado aí fora. Isso aqui. Vou limpar aqui agora. Eu não sei vocês. Isso aqui é pra limpar fogão ou pia. Mas eu limpo isso aqui, gente. É um cheiro tão bom. Fica tão brilhoso. Eu gosto. Eu comprei pra limpar o fogão, mas eu limpo o balcão também. Faz um pouquinho. Eu amo. Prontinho, ó. Muito limpinho, gente. Eu amo, de verdade. Ah, esse aqui tá assim? Esse aqui é um remédiozinho que... Oi, amor. Ah, quem acordou e chegou. Chegou lá a tia Hanna. O que foi? Ah, eu só fui botar o laço assim, porque o cabelo dela tava no roxo dela. Aí eu cortei o vinho pra ela e coloquei que eu gosto de cortar. Ela não tem semente, não. O que foi? O que foi? Hã? O que foi? Cuidado pra não derramar. Ah, caiu. Foi, irmão. Não tem nada, não, irmão. Nem varre. Não tem nada, não. Pronto. Isso aqui foi da farinha de quimbra, hein? Pronto. Coma. Coma. Dois, viu? Ela ama, gente. Já comeu um bocado, já. Lá vai, ó. O negócio do vaso tá aqui e meu irmão tá ali, ó. Assistindo. Ah, é mais uva, gente. Ela é pequisa. Já é o segundo prato dela, já. Ela gosta. A gente veio pra fora. O Léo tá aqui. A gente tá esperando o Vambá chegar na escola, né, Léo? Ó, o tempinho de chuva, gente. Já escurece. Olha lá, é chuva não. É, é pra ler só. Aí estamos aqui sentadas, esperando. E o outro tá ali, fica de arma. Como, mãe? Tá gostoso? Tô gostoso? Gente, ela ama o vassinho, ó. Ela ama. Coloquei mais agora pra ela. É, mãe? É o titio? É o titio? Titio? É isso. O nosso branco. Titio? Cadê titio? Lá vai. Cadê titio? Que descalça. Chega pra cá, chega. Você tá descalço. Chega, Léo. Ai, esse horário, às vezes eu vou andar com ela lá embaixo. Ai, deu preguiça. Eu tava terminando de lavar a louça. Aí eu fui laver as frutas. Tinha guardado já que é a louça. Já limpei o mês, já limpei o balcão. Ficou, acho que, só os dois pratos, eu acho. Bem pouquinho coisa. Aí eu sentei aqui. Aí vou terminar já já. Acho que tem muito pouco. E fui sentar aqui, porque o Vambá está chegando na escola. Já deu o horário já. Já ele chega. E vim pra frente sentar um pouco. Tô na calçada. Gente, pra quem tá dizendo que eu tô com cara de gravidinha, gente, eu não tô grávida. Porque de um dia pra cá é porque eu tô encordando mesmo. Porque o bucho tá grande mesmo, tá, gente? Então, assim, se vocês verem aí, minha barriga é grande. Então, não se preocupe, que é só bucho mesmo. É só comida, é só bosta. Não é gravidez, tá? Porque tem muitas pessoas falando que eu tô grávida, mas eu não tô grávida. Não tem pra que eu mentir, não, gente. Se eu tivesse grávida, eu vim aqui e contava. Chegou, gente, da escola. Oi. E esse cabelo, bagunçado? Oi. Tu sabe o que eu fiz com o Laís? Eu fiz assim, ó. Ó, eu fiz assim, ó. Deu a volta em Laís, foi? Uhum. Aí tu fez... É o ensaio da formatura, é? Vocês já estão ensaiando. E é... Ó, gente, meu murchinho. Tá, já vai fazer a formatura, o ensino fundamental, meu Deus. Fala aqui com a galera. É. Fala aqui com o povo. Cheguei da escola. Cheguei da escola. Tô com fome. Tô com fome. Tá com fome? Tá com fome. Eu tô com fome e quero merendar. Uhum. Ó, as crianças estão brincando aqui. Abaixo entrou, foi tirar o sapato. E, gente, eu vou finalizar o vídeo aqui mesmo. Pra vocês. Porque eu vou entrar já já, fazer a janta, terminar aquele restinho da louça. Mas eu vejo que tá tudo limpo. Varrir. Limpei o bocão, guardei louça. Tá tudo limpo, gente. Tudo ok. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu amo fazer compras, mas... Gente, esse meu cabelo tá demais. Tá demais mesmo. Eu tenho que ajeitar ele. Eu amo fazer compras, gente. Mas pra guardar é a pior parte. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e... Não se esqueça de deixar o like. Segue no Instagram. Comenta. E é isso. E é isso. É isso. Obrigado.